Agora eu quero que tu opere ela na parte automática, a gente ainda não mexeu, na parte de força, bem entendido, a gente ainda está na parte do comando ainda, vendo o que está acontecendo com o comando, se está corretamente. Agora vamos no automático, vamos lá. Certo, agora eu quero que tu pegue a boia superior, a boia da caixa de cima, da caixa de cima, a boia superior. Certo, deixa a boia lá, a boia superior. Agora faz um movimento nela aí de ligar a caixa aí, vamos ver se funciona. Certo, desligado. Por que está desligado? Porque a caixa encheu, mostra o nome para ele da boia, que eu botei o nomezinho, a boia superior, a caixa de cima, beleza? Agora vamos ver, mantém essa boia nessa posição, a boia está ligada, fica do lado, isso. Vamos ver o que aconteceu, coloca essa boia para cima, coloca ela para baixo agora. Nada, deu pânico. Coloca ela para cima, deixa ela para cima. Tira para cima. Eu ainda, tua bomba, tua bomba está cheia, não dá? Tá, não vai, não vai, não vai usar. Agora faz aí, bota, bota, bota para baixo. Depois, criança, que a analogia não é fácil, vocês estão usando duas boias. A analogia não é fácil, eu sei disso. A analogia não é fácil para vocês. A boia do meu amigo aqui, ela está demonstrando que a cisterna, que ela está cheia, então por isso ela está para cima, é o contrário daquela. Cisterna para cima, o círculo está fechado, me informando que aquela ali pode operar a qualquer hora. Só que essa daqui, se ela...